Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de encontro com investidores. Após a reunião, ele comentou os dados do relatório do Banco Central que mostram queda da previsão da inflação e a perspectiva de crescimento do país em 0,7%. Segundo o ministro da Fazenda, o país está voltando à normalidade. Está tudo voltando ao normal, seja por causa das reformas, seja por causa do ajuste fiscal, seja por causa da política monetária do Banco Central, do aumento da credibilidade da instituição, seja por conta de tudo isso, a inflação caiu fortemente. E os juros estão caindo também, então nós estamos voltando ao normal. Isto é, temos ainda uma capacidade ansiosa nas empresas, temos ainda um grande número de desempregados, a inflação está baixa, juros está baixos e o país vai crescer cada vez mais rápido, inclusive com estímulo monetário, que é o que deve acontecer. As reformas em curso no Brasil, como da Previdência e o ajuste fiscal, além da retomada da economia brasileira, foram outros temas apresentados por ele aos investidores estrangeiros. Muitas perguntas e muito interesse no Brasil, o número grande de participantes para um almoço desse tipo, de altíssimo nível, São questões interessantes, são todas questões procurando entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, entender melhor a questão da recuperação. Como é que o Brasil está recuperando, quais são os dados, quais são as expectativas. Evidentemente, como sempre, em qualquer reunião dessa, muito interesse sobre a reforma da Previdência. O Ministério do Trabalho registrou o melhor mês de agosto nos últimos três anos para a criação de empregos com carteira assinada. Foram abertas mais de 35 mil novas oportunidades de trabalho no país no mês passado. Um dado que mostra a manutenção da retomada dos empregos no Brasil. O que os dados estão mostrando é uma recuperação consistente da geração de empregos. E esse mês de agosto intensifica o movimento que já estava no mês passado, que é a de generalização da geração de empregos, seja em termos setoriais, seja em termos regionais. Há uma sinalização que a recuperação econômica segue firme, e não há nada, vamos dizer, sinalizado que haja uma reversão desse quadro. Esses salários de admissão apresentaram ganhos reais no mês, no acumulado, no ano e em 12 meses. E isso é uma sinalização que o mercado está empregador e que está valorizando mais a mão de obra. O governo federal divulgou o primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio no Brasil. Considerado como um problema de saúde pública, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo o Centro de Valorização à Vida, de dez casos que acontecem, nove poderiam ser evitados caso a pessoa tivesse algum tipo de apoio. E o governo federal quer aumentar a rede de atendimento do CVV. Para isso, assinou um acordo que cria uma linha direta, gratuita, com as equipes do centro em mais oito estados brasileiros. Há 17 anos, o principal trabalho de Gilson no Centro de Valorização da Vida é escutar. CVV, boa tarde, fica à vontade, vamos conversar. É nesta pequena sala que ele dedica horas do seu tempo para atender quem quer desabafar. Quem liga não precisa se identificar. O sigilo é levado a sério. Ele precisa apenas ter condições, que você favoreça, disponibiliza uma condição para que ele possa raciocinar, refletir o que está acontecendo na vida dele. Nós facilitamos o desabafo. A outra pessoa é que tem que tomar as suas decisões. Nós acreditamos no potencial da outra pessoa. Só aqui neste posto, em Brasília, 70 voluntários atendem 24 horas as pessoas que precisam de apoio. No Brasil, são 2 mil atendentes e 93 postos em 87 cidades. Além do atendimento telefônico, a entidade também presta assistência pessoalmente, via e-mail ou chat. E graças a uma parceria com o Ministério da Saúde, o centro vai oferecer ligação gratuita em 8 estados brasileiros, além do Rio Grande do Sul. Ou seja, quem precisar de apoio pode ligar no 188, que não vai pagar mais nem a tarifa telefônica. Nosso serviço é gratuito. Nós somos cerca de 2 mil voluntários espalhados em 80 postos pelo país. O serviço é totalmente gratuito, mas o pulso telefônico é pago. Então a gente estreou esse programa piloto junto com o Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, em 2015. E agora a gente já parte para uma nova etapa com a entrada de mais 8 estados, totalizando cerca de 50 milhões de brasileiros. A ampliação faz parte de uma agenda estratégica do governo federal, que tem o objetivo de atingir meta da Organização Mundial da Saúde de redução de 10% das mortes por suicídio até 2020. Nós temos que estar próximos da população. E esse é o sentimento do Ministério da Saúde nesse momento. Estar próximo junto com os estados e municípios e dizendo, dando direcionamento do ponto de vista da ação das suas duas secretarias com os programas de governo que ele tem. Uma parte considerável das mortes por suicídio são relacionadas com a presença de transtornos mentais. Por conta disso, o Ministério da Saúde tem efetivado ações já nos últimos anos e tem intensificado agora no sentido de levar assistência na área de saúde mental e assistência qualificada para essas pessoas. Desde 2015, o Brasil participa de uma campanha para prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Monumentos públicos são iluminados com a cor amarela para sensibilizar a população. O Brasil é um dos países que adotou a meta da Organização Mundial de Saúde de reduzir em 10% o número de casos até 2020. Para mais informações, basta entrar no site do CVV, que aparece aí na tela. Termina nesta sexta-feira a campanha de multivacinação, uma oportunidade de colocar a imunização de crianças e adolescentes em dia. Foram disponibilizadas 13 vacinas para crianças até 9 anos e 8 para adolescentes de 10 a 15 anos. A meta da campanha é atualizar as cadernetas de vacinação de cerca de 47 milhões de pessoas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!